Olá pessoal, tudo bem? É um prazer reencontrá-los. Estamos aqui pela terceira vez, acho que quase que dispenso apresentações, mas formalmente vamos lá. Sou a professora Sônia e estamos dando início a essa última etapa do estágio da disciplina, agora de estágio na fase, na segunda etapa. A gente teve todo um primeiro momento ano passado no ensino fundamental e agora a gente está vivendo essa etapa do ensino médio. A última etapa é um momento bastante importante e eu estou bastante honrada de poder trilhar essa caminhada com vocês nesse último momento. Gostaria, assim, como apresentação da disciplina, de reiterar aqui com vocês que ela está dividida em duas etapas. Então, lembrando que a gente tem uma primeira etapa que vai discutir a parte da formação pedagógica, a parte da área de linguagens, de língua portuguesa, o conteúdo específico da disciplina da área de vocês. Então, essa primeira etapa, ela tem um cronograma, então, atentem a isso, né? Então, essa primeira etapa, ela tem atividades referentes, né? Unidades de autoestudo específicos, então, vocês têm avaliações como atividade colaborativa, atividade de pesquisa, que fazem parte dessa primeira etapa desse processo de textos e leituras que envolve essa formação pedagógica dentro do conteúdo, né? Do componente curricular língua portuguesa. Observem que a gente tem, então, um cronograma para isso. Então, a disciplina, ela não tem o mesmo cronograma, então, não vão perder os prazos. Olhem no cronograma do curso e verifiquem quando que vocês precisam entregar as atividades referente à primeira etapa. Quanto à segunda etapa da disciplina, né? Então, a gente tem, então, tudo que envolve o estágio em campo. Então, nessa etapa, que trata dos documentos, dos planos de aula, dos regulamentos, né? Da carga horária, de tudo aquilo que vocês vão fazer, ela tem um cronograma mais estendido. Então, esse processo de avaliação, ele se estende aí para quase o final do ano de 2024. Então, vocês, que vai, então, nessa etapa final, que vai entrar a comunidade de prática, né? Um e dois, assim como já aconteceu na outra, no estágio supervisionado um. Então, recado da prof. Cuidem dos prazos. Primeira etapa, um prazo. Segunda etapa, outro prazo, né? Para finalização. Porque a gente quer que todo mundo tenha sucesso, que todo mundo execute e que todo mundo finalize aí o curso, né? Para que a gente possa ter, a partir de 2025, novos e bons professores de língua portuguesa atuando aí na sociedade. Sejam muito bem-vindos, estamos sempre à disposição e a gente vai conversando aí ao longo da disciplina nas nossas rodas de conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho